Um empresário de 50 anos na cidade de América Brasiliense procurou a polícia militar depois de cair um golpe. Segundo informações, ele procurou por leilões na internet e acabou encontrando uma empresa. Entrou, fez seu cadastro e arrematou um veículo por mais de 18 mil reais, 18 mil e 900 reais. Depois disso, ele foi até a cidade de Guarulhos, aonde realmente a empresa existia. Mas lá ele teve a informação de que caiu em um golpe, porque o boleto que ele tinha pago era falso. Ele voltou para a cidade de América Brasiliense e depois veio até Araraquara, onde o frato foi registrado em boletim de ocorrência. A polícia civil investiga essa situação. Pois é, por isso que a gente fala, tome muito cuidado. Mas então ele pagou um boleto falso, ele achou que estava conversando realmente com essa empresa de leilhão de veículos, tanto que recebeu um boleto, só que na verdade estava se comunicando com um golpista, porque usaram então o nome da empresa, já que mandaram um boleto falso para ele. Muito complicado, hoje está muito difícil realmente fazer negócio pela internet, viu? A gente percebe que a internet ajudou demais, diferentes segmentos a continuarem no mercado, trabalhando, outros surgindo durante a pandemia, a internet foi fundamental. Mas por outro lado, a gente percebe que a vulnerabilidade para o cliente é muito grande, Fernando, na internet. A gente tem trazido informações aqui de professores, professoras que foram vítimas de golpe, empresários, jovens, pessoas idosas, enfim. A gente percebe que todas as faixas etárias estão vulneráveis quando resolvem fazer compras pela internet. Chico, na internet, todo cuidado, tem aquele ditado que diz que todo cuidado é pouco, né? Mas isso é muito pouco na internet, ele tem que ser muito maior, você tem que abrir um pouco mais a sua visão, porque, infelizmente, existem muitas pessoas do outro lado da rede que estão dispostas 24 horas praticamente para tentar pegar alguém mais desavisado, aqueles que muitas vezes esquecem de um detalhe. E na internet nem tudo que parece é, né? Então você tem que ter sempre aí o pé atrás com muitas dessas negociações. Há negócios muito importantes, aqueles que chamam a sua atenção, você tem que ficar esperto, sempre procurar, né? Aquelas regras básicas que são importantes, mas que, infelizmente, parece que alguém sempre tropeça em um detalhe e acaba caindo. Eu não sei se é impressão minha, mas a indústria golpista, ela está a todo vapor. Eu nunca recebi tantos telefonemas no meu celular como eu tenho recebido nesses últimos meses. É praticamente quatro ligações por dia de pessoas do outro lado da linha se passando por uma empresa, por bancos, por operadoras de cartão de crédito, dizendo de compras e tudo mais. A gente já tem uma certa experiência, não que estejamos imunes a esse tipo de problema, porque pode acontecer um golpe um pouco mais esperto hoje em dia, eles vão se renovando e dando dimensão um pouco diferente a cada vez que eles são aplicados, mas, quando você ouve, compra foi realizada, não sei o quê, você já desliga o telefone. Então, a gente já se precaver para evitar algum tipo de prejuízo. No caso da internet, eu tenho percebido que parece que, no caso da rede social Facebook, parece que todo mundo está concentrando ali as suas ações. Eu não sei se por uma facilidade ou pela grande repercussão que uma rede social tem, mas muitas pessoas têm sido vítimas, infelizmente, com prejuízo. Eu tenho a impressão que, como evitar golpes digitais, vai acabar virando uma matéria escolar, vai fazer parte do currículo. Via de regra, uma coisa que a gente pode aconselhar à nossa audiência é o seguinte, tudo que parece bom demais para ser verdade, geralmente não é verdade, principalmente se a pessoa impõe um limite de tempo para você. Olha, é só agora, paga agora, senão você vai perder essa opção. Às vezes, é melhor perder a opção do que perder o dinheiro.